Oi rapaziada, eu vou pegar a Lamborghini do meu amigo Escondido, mano, se der tudo certo, eu vou levar ela lá pra minha empresa, mano, eu vou envelopar esse bagulho inteiro de rosa, inteiro, se der certo, meu cara, vamos ver, então, bora que bora, vamos ligar a bicha, 3, 2, 1, mano, olha isso, rapaziada, olha isso, já foi feita uma porta, tá ligado, um para-lama, um capô, tá ligado, e o outro lado é a mesma coisa, mano, um para-lama, aqui a coluna da lateral, uma porta, aí já, tá metendo marcha na lateral, vamos ver, deixa eu feitar isso. Vai se ferrar, fala logo onde tá meu carro, tô chegando no botânico aqui, cadê você? Fala logo onde tá meu carro, seu c******. Olha, teu carro tá aqui comigo, tô roletando. Filha da mãe, você não falou que ia me encontrar no coisa aqui, eu tô aqui agora, cadê meu carro? Tá no botânico? Tô no botânico, cheguei. Eu vou devolver o seu carro aí, que eu quero uma pipetinha pra você. Se você zoar meu carro, eu juro que eu acabo com o seu Camaro, juro, eu acabo com ele, todinho. Demorou por quê? Eu faço uma hora de vlog fazendo drift com ele. Hora que você quiser e onde você quiser. Você tá f***. Poucas ideias, demorou, vou pegar o seu Camaro, vou gravar uma hora de vlog fazendo drift com ele. P***. Juro. Primeiro você tem que pegar ele, né? Você vai ver se eu não vou pegar, vou acabar com o seu body kit que você acabou de colocar, esse, o Zezé do ZL1. Guilherme, eu tô aqui, que eu trouxe você a p***. Você não mexe no ZZL1. Eu vou mexer no ZZL1, você vai ver o que eu vou fazer com a sua frente. Eu vou rampar um morro, cheque de terra. Você já chegou no botânico? Eu tô esperando você chegar aí. Filha da p***, eu tô aqui. Então eu tô indo. Aguenta aí, que você vai ver só. Eu vou devolver o seu carro com um grande tiro, irmão. Guilherme, se eu tiver os olhos, você tá f***, juro. Mano, se ele tiver zoado mesmo, é uma perrada, mano. É agora. É agora. É agora. F***, o que é isso? Caraca. Que despeço mesmo. Mano. Mano, o que é isso, mano? Caraca, que louco. F***, ficou chave demais, viado. Que é isso? Viado do céu, o que é isso? É a trilagem, eu posso provar, meu parceiro. Hoje, meus amigos, eu vou mostrar pros meus amigos lá de casa. Hoje, meus amigos, eu vou mostrar pros meus amigos. Você. Eu vou mostrar pros meus amigos lá de casa a minha Lamborghini rosa, meu parceiro. Chama, o bagulho tá incrível. Mano, olha do jeito que a bicha tá brava. Mano, tá roubando a cena, hein? Você tá doido, Zé? Mano, o bagulho tá roubando a cena. Tá linda demais. Olha que carro louco, mano. Juro. Aonde eu passo com esse carro? Eu acabei de sair do Botânico, né? Eu saí do Botânico pra cá, pra perto de casa. E, mano, tá incrível esse carro, mano. Tá muito lindo, tá chamando atenção demais. Essa é a primeira reação que eu acho que meus amigos vão ter. Porque, na verdade, a potagem que o meu amigo Coronado fez ficou uma bosta. Mano, olha isso aqui, mano. Olha esse envelope. Olha esse envelope. Que merda. Que mal feito. Que lixo. Aquela empresa dele que ele trabalha. Aquela bosta. What the heck? Fiz de polagem. Fiz de polagem. Mano, de verdade mesmo. O carro, você olhando de longe, ele tá muito lindo, mano. Tá um carro muito chave. Opa! Mano, tá todo mundo olhando. O cara quase quebrou o pescoço pra dar uma olhadinha. Mas, de verdade, se você reparar de perto, o carro ficou muito ruim. Tá ligado? Porque tá tudo descolando. Não sei que adesivo o Coronado colocou aqui. Esse adesivo ele nem é de carro, mano. Ele é de colar em parede e imóvel. Então, vamos ver a reação real dos nossos amigos. O que eu quero fazer? Vamos falar, mano, você gostou do carro? O carro tá bonito mesmo? Mano, se eles falarem que tá, é mentira. Porque o carro tá muito lixoso. Ah, você vai falar que eu não te trolei. Você vai falar que ele não roubou pra outra vida. Isso, mano. Vamos testar. Ele falou que tá bonito. Vamos testar os meus amigos no vídeo, mano. A sinceridade. A sinceridade. Vamos ver se nos vídeos eles falam que tá bonito. Ou se, tipo assim, tá ligado? Eles são verdadeiros com a gente, mano. Então é isso. Vamos mostrar pros meus amigos a minha Lamborghini rosa. E vamos ver se eles vão falar a verdade. E lembrando a vocês que eu tô dando um salve pro meu fã todo vídeo. Então, o salve de hoje vai pro Rafael Gomes. Rafael de Santa Catarina. Um salve pra você. É, nós tamo junto. E pra você, mano, também ganhar um salve. Deixa aí o seu nome, sobrenome e aonde você mora, tá ligado? O estado que você mora pra mim te mandar um salve. É muito aleatório. Então, quanto mais vezes você comentar, mais chances você tem de aparecer aqui no meu canal. Demorou? Mano, e isso é só pros inscritos. Você tem que estar inscrito no meu canal. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Porque se eu te escolher e você não for inscrito, você vai perder uma oportunidade e isso já aconteceu. Então, bora pro vídeo. O salve tá dado, Rafael. Nós tamo junto, meu parceiro. Santa Catarina, terra boa, meu parceiro. Vambora? É isso. Chame, chama, chama. Você tá doido, meu irmão. Uma boita chave demais. Olha isso aqui. Essa Lamborghini, eu não sei o que acontece, porque ela sempre tá na reserva, mano. Eu posso colocar gasolina, ela fica na reserva. Mano, já tamo aqui na rua de casa, eu não vou mostrar pra vocês, porque senão vocês vão descobrir onde que a gente mora, Zezé. Vocês é ligeiro, Zezé. Eiga. Eita, Zezé. Mano, tô chegando em casa agora. Olha o muçulho desse voa e sai. O coronaví falou que você tem zílio tão ruim que se for ele, boa. Rapaziadinha, é o seguinte, como os moleques não tão aqui em casa, eu vou mandar fotos pra Lamborghini pra eles e vou ver o que que eles falam, tá ligado? Eu vou deixar o áudio deles com vocês, porque não tem a reação pessoalmente que tá todo mundo viajando e como eu vou tirar essa plotagem aqui amanhã, eles nunca vão ver a Lamborghini rosa. E pra vocês não perder a reação deles, eu vou deixar o áudio deles pra vocês aí conseguirem ver. Legal, né? Diferente. Eu acho que nunca ninguém fez isso. Essa ideia, mano, foi muito boa. Pensei que eu vou amei as próprias cabeças. Pensei que eu sou sozinho, né, Bruno? Pensei que eu sou sozinho, sozinho. Pensei que eu sou um gênio, mano. O coronaví falou que eu ia fazer isso. Mano, então, escuta o áudio dos moleques aí e olha a reação deles. Viado ficou muito bonito, mano. Ficou muito diferente. Só que de longe, né, Léo? Viado, eu dei uma puxada no zoom aqui. Que cagada que fizeram aí, mano. Dá pra ver de longe que tá muito mal feito, Léo. A emenda é debaixo do para-choque aí, ó, ó. Embaixo do para-choque do carro. Do lado esquerdo da foto aí, ó. Embaixo aí, ó. Já tá descolando tudo. Do lado direito, naquele... Entre o para-choque e o lipo lá. Olha lá. Dá pra ver o branco do carro, mano. Tá muito feio, velho. Se na foto eu já vi todos esses defeitos, Léo, imagina de perto. O que você fez é um crime, cara. Você não, né? O infeliz que fez esse serviço aí. Pode falar pro cara fechar a empresa dele, viu? Eu não tenho coragem de envelopar uma biscreta com esse cara aí. Não fala que é o Corona, não. Pelo amor de Deus, que ele é da família. Léo do céu. Que negócio é isso, mano? Primeira vez que eu vejo uma rosa desse jeito? Mano, não. Não, só a cara, velho. Só a cara. Tá doido. Mano, ficou sem... Mano, pare de mentira. Sério. Nossa, ficou muito bonita. Não, isso pessoalmente deve ser... Meu Deus do céu. Deve ficou uma obra de arte. Léo, parabéns, mano. Sério, parece de brinquedo, parece não real. É, parece da Barbie. Não, eu gostei. Não tira essa. Gostei muito. Que lealdinho, eu vou falar pro senhor um negócio, viu? Sinceridade mesmo. Você sabe que eu gosto das coisas bem certinhas, hein, mano? É o carro mais bonito que você tem até agora. Nossa, de verdade. E essa cor, velho do céu. Quero andar. A Porsche que você fez rosa, nunca fica igual essa aí. É muito bonita, mas é muito mais bonita. A Porsche ficou bonita, rosa. Mas essa Lamborghini sua, irmã do céu. Nossa, queria até ir pra ver, viu? Não, deixa essa cor. Eu quero andar. Não quer andar. Agora não quer... Deixa eu ver a Dani andar sozinho. É isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado. Os moleque descacharam. Mano, engraçado demais. Mas, mano, é uma trollagem. Coronado, tem volta, meu parceiro. Estou te esperando. Aquele ZL1 que você tem lá na frente. Você vai ver só um pedacinho dele, demorou? É isso? É isso. Você quis guerra? Vai ter guerra. É, nós estamos juntos. Tchau. 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 E aí